A Secretaria Municipal de Saúde, a Semuza de Porto Velho, diz que tem estoque da Coronavac para as próximas duas semanas. A última remessa chegou com 8.900 doses e é a suficiente para imunizar os profissionais de saúde, garantindo também a segunda dose da vacina. A estimativa agora era começar a imunizar os idosos de 75 a 80 anos, mas isso não será possível por falta do imunizante. Por exemplo, aqui no município de Rolim de Moura, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a remessa de vacina contra a Covid-19 acabou. Ainda não se sabe quando chegará uma nova remessa. No Cone Sul do Estado, a Prefeitura de Vilhena explicou que certamente terá a suspensão da vacina, mas a segunda dose para pessoas que já tomaram a primeira está garantida. No início de fevereiro, foram entregues 1.970 doses da Coronavac. Com elas, foi possível imunizar 100% dos idosos com 90 anos ou mais, 79% dos idosos com 80 anos ou mais e apenas 6% dos profissionais de saúde. Ainda estão no estoque algumas dezenas de doses que serão aplicadas em profissionais de saúde e idosos acamados.